Ministro Paulo Guedes, que o senhor é um homem do mal, a gente sabe, ou não faria parte do governo Bolsonaro. E agora vem com essa ideia de taxar os livros a 12%. Isso é um crime muito grande. Querer que os pobres se afastem dos livros é querer que uma nação como o Brasil permaneça na ignorância. Eu acho uma coisa absolutamente criminosa essa ideia de colocar impostos sobre o livro para aumentar o preço do livro. Num país em que se lê tão pouco, a comercialização dos livros deveria ser incentivada e facilitada. O que Bolsonaro pensaria? Vou dificultar o acesso aos livros imposto neles. Até mesmo porque nem ele nem sua família correm o risco de jamais pagar esse imposto. Estão querendo nos taxar de idiotas. Estão querendo nos taxar de estúpidos. Estão querendo nos taxar de acéfalos. Veio pedir para que todos nós possamos gritar bem alto, não a taxação de livros. Onerar a literatura, tornar o livro mais caro, é um crime contra a humanidade. Então nós viemos aqui para denunciar esse novo imposto que está se impondo aonde ele menos é necessário. O que o governo deve fazer não é taxar o livro. Ao contrário, é facilitar o acesso ao livro. A literatura é um direito humano, nas palavras de Antônio Cândido. Então por que só alguns humanos devem ter esse direito assegurado? Vai afetar a cultura, a educação. Vai ser um regresso aos tempos mais primitivos desse Brasil. Quando num país desigual como o nosso, um ministro de Estado propõe o fim da imunidade tributária reservada aos livros, ele está agindo como representante de um governo inimigo da cultura, da intelectualidade e da literatura. Para um governo autoritário, o livro é um objeto muito perigoso e por isso é preciso fazer uma guerra contra o livro. Uma guerra contra a educação, contra os intelectuais, contra os escritores. Insere-se num projeto neoliberal de cassação dos direitos dos cidadãos brasileiros. Livro é um bem comum, livra como oxigênio, livra como água. Todos têm direito. Uma coisa tão abominável quanto taxar o leite materno. Que ninguém jamais nos tire o sonho de um Brasil repleto de leitores. É de um absurdo tão grande que só se pode pensar que existe uma ideia de acabar com esse país. Não é mais surpresa vindo de um governo que sempre mostrou desprezo por qualquer tipo de manifestação cultural e de pensamento crítico. É uma determinação deste governo em acabar com a educação e a cultura. Não é elitizando o livro que a gente vai conseguir melhorar a educação no Brasil. Pode colocar 12% a mais na saúde e 12% a mais na educação. No país onde as pessoas ainda morrem de fome por falta de educação, essa taxação é uma das coisas mais criminosas que podem acontecer. Faz parte do mesmo projeto que ataca Paulo Freire, que nos ensinou que os livros são aliados de primeira ordem no processo emancipatório. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária se faz com acesso ao conhecimento. Nós não podemos deixar que isso aconteça com um povo que já tem tão pouco acesso ao livro, tão pouco acesso à informação. Meu repúdio ao projeto de taxar o livro. Um governo que é contra o livro? Muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu pergunto, a cultura é supérflua no Brasil? Podem cortar o telefone. Eu pulo dentro de um livro. Nós estamos todos de castigo. Então, não é hora de taxar o livro. Contra a barbárie e a ignorância, a luta e os livros. Isso é censura e isso é crime. Defendam o livro. Deixar a cultura, a informação, o conhecimento, muito mais caro para quem vai, quem lê. Agarre o livro. É uma arma. O Brasil precisa ampliar o acesso de sua população aos livros. Vê se a gente consegue fazer uma campanha contra essa doideira de achar que só gente rica que compra livro. Num país onde a arte, a cultura e a educação são tratados como lixo, taxaram os livros? Eu acho que é apenas quem sabe. Sim ao livro. Sim à liberdade. Democracia se faz com homens e mulheres que conseguem pensar livremente e escolher livremente. Tributar livros é agir contra a liberdade. Têm sido sucessivos os ataques desse governo contra a liberdade, a cultura e a arte. Fazer esse apelo aos congressistas para retirarem esse item da reforma tributária. Eu acredito em ações que promovam a cultura e a educação. E o senhor ministro? Você está me provocando pesadelos. Eu, escritor, 75 anos de idade, 6 prêmios literários, 15 romances publicados. Você acha uma boa ideia que o livro se torne ainda mais inacessível para todos do que já é hoje? É desses leitores inteligentes, sensíveis e críticos que o atual desgoverno tem medo? Absoluto repúdio a esse tipo de iniciativa. Diga não à taxação do livro. Não a essa proposta criminosa de inacesso à arte e à educação ao povo brasileiro. Livros transformam as pessoas e as pessoas transformam o mundo.